O Jornal em Tempo Impresso comemora hoje 30 anos de história e reafirma o compromisso de informar com qualidade e responsabilidade. A história do Jornal Amazonas em Tempo começa no dia 6 de setembro de 1987. Um projeto que surgiu com ousadia, formado por um grupo de jovens jornalistas. Entre eles, Emengarda Junqueira e Mário Adolfo. O jornal foi pioneiro nos cadernos de cultura e economia e o primeiro a ter uma edição 100% em cores. Hoje faz parte do grupo Ramã Neves de Comunicação, comandado pelo empresário Otávio Ramã Neves. Com 50 anos de profissão, 20 no Amazonas em Tempo, o editor da coluna Opinião, Aldísio Filgueiras, fala que mesmo na era digital, escrever ainda é um prazer para um jornalista. Eu me sinto mais realizado, inteiro, como ser humano, como pessoa, escrevendo. Então, escrever num jornal que tem a visibilidade do Amazonas em Tempo, há quase 20 anos, o Amazonas em Tempo, é um prazer maior ainda. Já a editora de fotografia se orgulha de ser escolhida para expor imagens jornalísticas no livro O Melhor do Fotojornalismo. Então, nós estamos aí vivendo o cotidiano, o dia a dia, conhecendo pessoas, artistas, vivendo a situação da população, histórias tristes, alegres, curiosas. Então, eu acho que eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe. O jornal faz história até os dias de hoje e revela talentos, como Ana Luíza, estagiária que ganhou de presente a matéria de capa de aniversário. Eu nem sabia, na verdade, que ia sair na capa. Então, quando eu vi, eu fiquei muito surpresa, eu fiquei muito feliz também. Eu não era nascida na época, então foi toda uma tarefa de pesquisa, de conversa, principalmente com o Mário Adolfo. E aí, deu no que deu. Na redação, as notícias chegam a todo momento. Na redação é assim, a notícia não para. Agora há pouco tivemos a informação de que há uma rebelião em um presídio feminino aqui na capital. As equipes do Amazonas em Tempo já estão preparadas para irem às ruas. E logo, logo, o público já será informado. E em meio a essa loucura da redação, encontramos o seu Jorge, 26 anos de Amazonas em Tempo, que se orgulha de estar no lugar que até foi a moradia dele. Morei seis meses na empresa. Aí eu fui conhecer o que era a família. O jornal, para mim, é uma mãe. Eu fui a mãe e um pai até hoje. Claro que a gente tem um pouco de dificuldade, mas dificuldade a gente supera. E o dia a dia é esse. Contar histórias todos os dias, informar a população, seja por via impressa ou online, em tempo real. O jornal Amazonas em Tempo reforça, mais uma vez, o compromisso com o leitor nesses 30 anos de atuação no Amazonas.